Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui! O dia de finados movimentou o cemitério de Tapes. Durante todo o dia, familiares e amigos visitaram os túmulos para recordar e homenagear os entes que já partiram. A rua em frente ao cemitério ficou tomada por carros e os táxis não pararam de circular na região. A rua em frente ao cemitério.